Pessoal, vamos falar sobre algumas medidas contra os não vacinados que tem tomado força em alguns lugares. Vamos entender por que isso está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Anônimo, Corsário e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, esse aqui é só um exemplo. O jornal Salt Lake City Tribune fez um editorial defendendo que o governo faça uma lei proibindo os não vacinados até de sair de casa. E sugeriu que fosse colocada a Guarda Nacional, logo coloca o Exército, para garantir que nenhum não vacinado saia de casa e coisa e tal. Uma coisa sem lógica nenhuma. Mais do que isso, a gente está vendo aqui nesse Rasmussen Reports. O Rasmussen Reports é um instituto lá nos Estados Unidos de pesquisa eleitoral, coisa e tal, que tem uma credibilidade um pouco maior que os nossos institutos de pesquisa aqui, mas também tem uns desvios por lá. E, bom, ele fez uma pesquisa recentemente mostrando dois fenômenos curiosos. Primeiro que está implodindo nos Estados Unidos o suporte à política de Covid do Biden. O Biden, quando ganhou a presidência, ele criticou muito a política de Covid do Trump. Nossa, um monte de mortes e não sei o que lá, não sei o que lá. Só que agora a gente já tem mais mortes no período do Biden do que no período do Trump. E não só isso. O que o pessoal começou a ver é justamente a situação em que o problema é de que as pessoas se vacinam e mesmo assim estão pegando a variante Ômicron. Está todo mundo pegando a variante Ômicron. A verdade é essa. Então, isso tem feito cair muito o apoio a toda essa ação do governo, toda essa campanha do governo contra a doença. Porque, veja, eu sei que tem gente que acredita na vacina de forma absoluta, não vai mudar de ideia, tem gente que não acredita e não vai mudar de ideia também, mas no meio do caminho tem um monte de gente ali que não é nem fervoroso para um lado, nem fervoroso para o outro. E vamos combinar para as pessoas normais você tomar duas doses, muitas vezes, muitas vezes, tomar o booster também, a terceira dose, coisa e tal, e mesmo assim pegar a doença, coisa estranha, né? Afinal, tudo bem, eles têm lá desculpa, eles dizem que não, mas olha só, mas você está evitando você ir no hospital, coisa e tal, mas lembra, não é isso que eles falavam no início, né? Eles falavam que você tomaria vacina e não teria doença. Então, eles mudaram o discurso, né? E a verdade é essa, né? Essas várias mudanças de discurso que o pessoal tem feito ao longo do tempo estão minando a confiança dos americanos, né? Lembra, isso aqui é uma pesquisa lá nos Estados Unidos, na questão da abordagem do governo no tratamento da Covid. Segundo eles estão dizendo aqui, o Biden sofreu uma piora considerável, mas o Dr. Fauci é o que mais está sofrendo em termos de perda de credibilidade como figura pública, né? Justamente porque não foram poucas as vezes em que ele teve que mudar de opinião, teve que mudar de discurso, né? Primeiro, com a questão das máscaras, ele disse que não precisava, depois precisava, aí depois com a questão da origem do vírus e agora com a questão da vacinação, ah, não, não é para infectar, não, agora é infecta, mas você não vai para o hospital. Enfim, essas mudanças de discurso, né? Com toda certeza, deixam muita gente com a pulga atrás da orelha, né? O suporte ao plano do Biden caiu de 78% que já teve para metade, 48% agora. E aqui ele está falando que depois de dois longos anos, os potenciais candidatos, os potenciais eleitores, eles estão começando a questionar a forma como o governo está lidando com a pandemia, né? Mas, ao mesmo tempo, ele notou uma coisa curiosa. Entre os democratas que antes eram amplamente favoráveis a essa forma do governo lidar com a pandemia e que agora já estão, ali mais ou menos, já cresceu também a quantidade de democratas que querem medidas mais duras contra os não vacinados. Então, eles levantaram alguns pontos aqui, principalmente dos eleitores democratas, né? Então, olha só, 58% de todos os eleitores são contrários ao mandado de vacina lá do Biden. Mas, 55% dos eleitores democratas, né, do pessoal que é do partido democrata, suportaria tal decisão. E aí ele continua só com os eleitores democratas, né? Lembra, lá nos Estados Unidos é mais ou menos meio a meio, 50% republicano, 50% democrata. 59% dos democratas acham que poderia botar polícia requerendo que os cidadãos fiquem confinados em casa a todo tempo, com exceção de emergências, se eles não forem vacinados, né? Quase metade dos democratas imaginam que o governo federal e estadual deveria multar ou prender pessoas que publicamente discordam da eficácia das vacinas em mídias, né? 45% dos democratas são a favor do governo requerer que os cidadãos fiquem um tempo em locais designados, campos de concentração, e se eles se recusarem a tomar uma vacina de Covid. Dois terços dos votos são contra qualquer tipo de dispositivo para rastrear vacinação, né? Mas, de novo, 47% dos democratas acham que seria uma boa ideia você ter um passaporte de vacina lá nos Estados Unidos. Então repara que ao mesmo tempo que você teve uma diminuição da percepção geral das pessoas com relação a esse plano de vacinação, esse plano de tratamento da Covid, ao mesmo tempo você tem um grupo recrudescendo as medidas, achando que tem que ser medidas mais sérias, né? E o que explica isso? O que explica isso é a dissonância cognitiva, evidentemente. Esse pessoal que acreditou no plano e coisa e tal, eles estão numa posição agora, isso está acontecendo aqui no Brasil também. Você vê muita gente falando, caramba, mas peraí, eu tomei a vacina e peguei a doença, né? Não tem lógica isso, me falaram que se eu tomasse a vacina eu não ia pegar a doença, né? Então, a pessoa começa a se questionar esse tipo de coisa, né? Começa a ver como é que está o negócio. Só que pra muitas dessas pessoas, principalmente aquelas que estão mais investidas na ideia, começa a dar uma certa dissonância cognitiva. E a saída que essas pessoas estão tendo, com a ajuda do governo, a gente mostrou em outros vídeos como o governo tem feito isso, é justamente tentar culpar os não vacinados. O que não tem lógica nenhuma, né? É aquele negócio, é o caso lá do Djokovic lá na Australia Open, né? Ele não estava contaminado, ele não tem como contaminar ninguém. O fato dele não estar vacinado não faz diferença, no final das contas, em termos de contaminação. Se ele estivesse contaminado, eu concordo, se você está contaminado, é melhor você ficar em casa mesmo, você não participar de nada. Mas meramente não estar vacinado não faz diferença, você não está impondo um risco para as outras pessoas, né? Então, o que você começa a ver é justamente isso. Esse pessoal está tentando achar um jeito de culpar alguém. E, ao invés de parar e pensar, caramba, o culpado fui eu que acreditei no governo, nessas medidas malucas aí que o pessoal inventou, né? Não, eles estão tentando jogar a culpa para os não vacinados, né? Se preparem, isso vai piorar ainda antes de melhorar. Felizmente, eu acredito que essa onda da Omicron deve ser uma onda rápida, ou seja, daqui a pouquinho já está todo mundo sarado disso daí, já todo mundo já pegou e todo mundo já se curou, então não deve ter grandes problemas no tempo. Mas por algum tempo, se preparem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.